Olha gente, o programa hoje é tão legal, obrigado pela audiência. Mas tem tanta coisa, mas tem uma coisa que nós precisamos mostrar. O Godoy, o pau comeu lá na decisão da Série C. Vamos mostrar os gols do jogo. Boa ganhou do Guarani 3x0. O primeiro gol foi marcado por Brian Samudio. Foi logo no comecinho do jogo. Será que é parede da Elisa? Depois o Felipe Matheus fez 2x0. E por último, o Caio Christian fez 3x0. Mas houve um lance em que o árbitro errou. Ele marcou, ele expulsou o jogador Ferreira do Guarani porque ele teria agredido o adversário. Ele nem encostou no adversário. Aí ele fez isso no árbitro. Aí virou um fuso erro, virou uma loucura. Ele deve pegar uma punição grande, mas ele perdeu completamente o controle no momento que o árbitro cometeu um erro grave, marcando uma falta. Olha lá, ele nem encosta no jogador, nada. Não acontece nada, o jogador simula e ele é expulso. Você vê, é um que rezou no vestiário também, antes do jogo e depois faz essa sacanagem, essa simulação, enganando o adversário, enganando o árbitro. O árbitro pune inocentemente o jogador. Aí a reação do jogador de revolta. Esse rapaz disputou o campeonato pelo Mirassol, uma excelente pessoa, como jogador, como profissional também. E aí teve esse desequilíbrio emocional provocado por um erro e por uma simulação de um companheiro de profissão. Eu espero que isso seja pensado em termos de tribunal. E olha aí, depois do jogo, uma briga da polícia com a torcida do Guarani, até catraca jogaram para dentro do campo. Foi uma confusão tremenda. Será que esse empurrão dele foi diferente daquele jogador do Corinthians ou do próprio do Palmeiras? É, é que tá. Empurrão foram os mesmos, né? Isso aí, olha, ali estava o Almoroso, estava o Evair, estava um monte de gente importante do Guarani e o pau comendo solto. Não é uma imagem espetacular, mas dá para ver que a polícia jogou bomba de gás lacrimogênio. Foi um horror. Mas se a coisa não melhorar, Flávio, o caminho vai ser, olha o que eu estou dizendo para você, o caminho vai ser a instituição da torcida única. Torcida virtual, né? Torcida virtual não, mas única. É verdade. Mas isso aí nem lá no campo da Matinha, em Rio Grande do Gilberto Cantor e da Dona Genia acontecia.